Vamos agora aqui para o desafio da garrafa novamente aqui Agora é a vez de Tony Olha lá ele Perdeu Tem três chances, três chances Já perdeu Tem três chances, perdeu não Passou direto Tem três chances aí, três chances Agora, agora Perdeu Desafio da garrafa para Juan Tem três chances Na primeira Na primeira O cara aceitou, na primeira Na primeira Calma aí, calma aí, está 1x0 Está 1x0 Está 1x0 para Juan 1x0 para Juan Agora é a vez de papai E vamos agora a vez aqui de Tony Vai jogar agora O cara aqui está 1x0 Está 1x0 com a cara Perdedor 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 1x0 para Juan Tem três chances Desafio da garrafa Ui, quase Um já foi Um já foi Eita, cara Dois já foi Desafio da garrafa Aí, velho Teve três chances Não conseguiu Agora vem de Tony E vamos para mais um desafio Vamos embora Vamos embora Não deu foi nada Perdedor 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 Duas chances Já é nada Vai, o bicho é rindo Não dá é nada Nada Vamos agora Desafio da garrafa Está 1x0 para Juan Vamos para a terceira rodada Uma chance já foi Tem mais duas chances Tem mais duas chances Eita, porra Tem mais uma chance Duas já foi Duas já foi Eita Três já foi O cara acabou de dar uma cagada ali Vamos embora Agora que ele vai acertar mesmo Bora, bora Eita, perdedor Mas, vai ter quem pega Nem cagando ele ganha Agora, agora, agora Vai empatar agora no jogo Vai, perdedor Enche, maria E agora vamos para a O negócio está ruim 1x0 para Juan Nada de Tony Perdedor 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 Outra chance A última chance A última chance A última chance Perdedor Perdedor E agora a última chance aqui Vamos embora Para a última rodada Lá vai o perdedor de novo Perdedor Merrinho Um, três chance Duas chances A coisa Só tem essa chance agora Mas não deu foi nada Felizmente Não deu para Tony Vamos ganhar De 1 a 0 No desafio da garrafa Até o próximo vídeo Mais um desafio a ele De 1 a 0